Vamos avançar no desenvolvimento da nossa aplicação a partir do ponto onde ficamos. E neste caso nós estamos aqui a verificar o e-mail, isto já no decorrer de um processo de registro. Relembrando aqui o que é que acontece, neste caso nós vamos colocar aqui apenas um echo ok. E vamos até aproveitar aqui em vez de ter um echo ok, fazer uma apresentação dos resultados que vêm aqui da execução deste método. Ora, então vamos colocar aqui um printData e vamos colocar aqui o results. Neste caso o printData, já sabem, é a função que vem aqui de um helper que eu criei e que me permite apresentar os resultados, sejam eles um array ou uma string. Portanto, se eu agora vier aqui repetir o processo de criar uma nova conta, vamos colocar aqui o cliente1 arroba gmail.com. Vamos colocar a password sempre igual a, a maiúsculo, a minúsculo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vamos repetir a, a, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu criar aqui a nova conta, vai ser enviado então um e-mail, vamos ver aqui o e-mail, ele vai abrir aqui no meu sistema com o Outlook. Cá está então aqui a parte do e-mail com a confirmação. Se nós verificarmos aqui na nossa base de dados, nos users, vamos ter aqui na parte dos dados, um utilizador novo que foi criado com este Perl, isto é o YCX. Se formos verificar então aqui ao e-mail, nós vamos ver que ele vai ter ali o YCX, ok? Independentemente de estar com minúsculas ou maiúsculas, já verificámos que vai funcionar. E quando eu clico aqui em confirmar e-mail, repara que eu obtenho aqui o resultado 1 e temos aqui o terminado. Porquê que nós temos ali o resultado 1? Bom, vamos olhar aqui, pressionando o controle e fazendo aqui um clique no Check Confirm Email Address. Quando vamos aqui ao Check Confirm Email Address, ele vai devolver um falso ou um true. Daí ter aparecido o 1, que é o equivalente ao true. Então, nesta circunstância, o que é que nós vamos ter que fazer? Olhando aqui para o nosso código, que está aqui na parte do controlador, nós temos que verificar se o Perl existia na base de dados, isto já foi feito. Agora, se não, ele vai redirecionar para uma página inicial, isto é, se o resultado for false, Neste caso, vamos colocar aqui false, redireciona para a página inicial, se for true, vai apresentar uma mensagem a indicar que a conta foi confirmada com sucesso. Então, vamos fazer aqui essa lógica. If results, e vamos perguntar primeiro pela negativa. Então, se neste caso no results ele for falso, porque só vem o resultado booleano, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um redirecionamento para a página inicial. Então, eu vou fazer aqui um return redirect to, e vamos puxar para ali. O que é que isto vai significar na prática? Se alguém tentar entrar aqui neste endereço, que é público, com um Perl que não existe na base de dados, automaticamente vai ser passado para uma outra localização. Ok? E vamos poder fazer aqui essa experiência. Se eu colocar aqui um echo, ok? Simplesmente para verificarmos se chegámos aqui, Nós vamos agora abrir aqui este espaço, e vamos alterar aqui este valor, ok? Para um qualquer. Vamos colocar aqui um, vamos colocar aqui dois As, ou três As, neste caso, aqui no início. Vamos colocar aqui, sim, um, dois, três As. Vamos clicar aqui, repara como o sistema automaticamente foi para a página inicial. Bom, dito isto, vamos então agora fazer o seguinte. A parte do false já estará. Vamos para a parte do true, apresentar uma mensagem e indicar que a conta foi confirmada. Ora, nesta circunstância, nós vamos colocar aqui um comentário. Perl is invalid. Perl is ok. New, oh, neste caso, account confirmation success. Ok? Simplesmente assim, desta forma. Então nós vamos fazer aqui um this, e vamos executar aqui um método privado, que vai apresentar aqui a página. Ou então podemos simplesmente fazer a apresentação da página aqui. Não tem qualquer problema. Então para isso nós vamos fazer aqui um echo view. Ok? Vamos fazer aqui um echo view. Aqui não vamos passar para já dados nenhuns, ok? Vamos simplesmente apresentar uma mensagem genérica. Aqui show confirmation email. Aqui vamos inventar um novo nome. Show confirmation, neste caso show confirmation final message. E este vai ser o nome da nossa view. Agora vamos aqui à parte das views, onde nós temos então tudo o que está relacionado com a parte dos users. Neste caso temos aqui a view. Temos aqui o show confirmation. Tudo muito certo. Vamos criar aqui um novo receiro. Vamos clicar aqui em cima. Vamos colar aqui este nome. Vamos dar a extensão .php. Vamos copiar aqui do form login esta parte inicial. Se calhar inclusive é até esta parte que aqui está. Ou até mesmo toda a parte do login. Vamos copiar tudo. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Vamos aqui à parte do... Aqui se calhar o confirmation email é capaz de ser mais fácil. Vamos copiar tudo isto que aqui está. Vamos colocar aqui. Não na parte do login, mas no show confirmation final message. Vamos colar tudo aqui. Ok? Está aqui colado. Eu acho que copiei o errado. Vamos aqui novamente através do login. Vamos aqui à parte da confirmação do email. Selecionar tudo. Ou então simplesmente fazer um CTRL A para selecionar. CTRL C para copiar. Vamos aqui. CTRL A para remover tudo. Vamos remover. Vamos colar simplesmente esta. Então aqui o que é que nós vamos fazer? Nós temos aqui nova conta do usuário confirmada com sucesso. ou melhor vamos colocar para ser mais pequenina usuário ou email do usuário. Vamos deixar ficar usuário confirmado com sucesso. Agora, na mensagem que aparece embaixo, poderemos dar a informação de que o usuário já pode fazer o seu login. Então, já está em condições de fazer o seu login. Ora, o que é que fará sentido neste momento? Vamos colocar aqui um div com uma classe de text center. Ok? E vamos colocar aqui um botão. Neste caso será em forma de link. Onde nós vamos colocar aqui dentro, então, depois o login. Ok? Quando clicarmos no login, vamos para a página inicial. Por conseguinte, vamos chamar aqui a rota do site URL. E vamos chamar simplesmente esta rota inicial. Ok? Então vamos colocar aqui corretamente. Vamos colocar assim. Temos aqui o login. Vamos dar-lhe aqui o aspecto visual do botão. Aqui não temos nenhum. Vamos aqui ao login do formulário. E vamos puxar aqui esta classe toda que aqui está. Ok? Temos aqui o login. Então, vou aqui fechar. Vou regressar aqui e vou colocar aqui a classe. Ok? E, à partida, nós estaremos em condições de poder avançar. Vamos colocar aqui uma Margin Top de 5, apenas para dar ali um espaçamento. Agora, obviamente, iremos ter que repetir o processo todo. Vamos criar aqui o cliente2.gmail.com. O aa123456. AA123456. Vamos criar a conta. Está criada a conta. Vamos aqui à caixa do correio. Vamos ver no correio, então, a existência aqui do link. Vamos confirmar. E cá está. O usuário confirmado com sucesso. Já está em condições de fazer o seu login. Quando clico aqui no login, ele vai para a página inicial. Então, nós temos aqui o cliente2.gmail.com. Vamos entrar aqui com o aa123456. Vamos fazer um login e estamos dentro da nossa área, isto é, dentro da nossa aplicação. Então, vamos lá.